Sr. Deputado, imoralidade é aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer. Imoralidade é entender que apenas só há uns a quem se podem cortar direitos. Imoralidade é não taxar os prémios e as mais-valias. Imoralidade é a banca não pagar IRC como pagam os outros contribuintes. Imoralidade é a Confederação do Turismo estar à mesa das negociações a dizer ao Governo que devem aceitar um trabalho durante apenas 6 meses. As pessoas com o salário mínimo acrescido de mais 10%, com o subsídio de desemprego acrescido de 10%, apenas durante 6 meses e a seguir trabalhar pelo valor do subsídio de desemprego. E dizem mais, devem ser obrigados a não se inscreverem na Segurança Social no momento em que lhe oferecem emprego. Isto é imoralidade. E eu não vejo o Partido Socialista a contestar esta pressão, a reagir nesta pressão. Aquilo que o Sr. Deputado aqui acabou de fazer foi o discurso mais neoliberal que existe. É pior que o discurso da direita. É pior que o discurso da direita. E aqui, Sr. Deputado, nós assumimos, nós assumimos de facto uma grande divergência. Uma grande divergência. Desde logo, desde logo que nós não aceitamos a inevitabilidade de que tem que ser assim. De que têm que ser os mesmos a pagar a crise que eles não provocaram. E essa é a grande diferença entre nós, Sr. Deputado. E eu queria ainda dizer-lhe e respondo-lhe de uma forma muito clara. Nós defendemos a sustentabilidade da Segurança Social. E por isso fizemos aqui propostas relativamente à sustentabilidade da Segurança Social a longo prazo. O que os senhores fizeram foi um remendo, foi um remendo na proposta com o facto da sustentabilidade em que baixaram as pensões. Sr. Deputado, o Sr. Deputado faz parte de um partido que baixou as pensões. E vamos falar de imoralidade. Por favor. Obrigado. Obrigado.